o brasileiro que vence daqui na Argentina só quer saber de facilidade porque tudo é muito fácil tudo é muito simples não tem vestibular a faculdade é uma moleza com toda a certeza você já ouviu muito falar sobre isso e aqui a gente vai falar a realidade muitas horas porque aqui já tendo trânsito estou aqui ó em frente ao NR e hoje a gente vai conversar sobre algo que é muito falado e mostra o total desconhecimento de muita gente que é porque que o brasileiro vem tanto para ir para a Argentina para estudar aqui além da parte financeira hoje a gente vai conversar sobre esse desmistificar tirar algumas coisas que muita gente fala dizendo que é muito fácil tudo é muito simples não é bem assim não viu você que tá pensando que vim para cá é moleza assistir esse vídeo que ele vai te ajudar bastante mais um vídeo aqui no lisos por aí meu povo hoje um vídeo bem polêmico bem bem interessante é muito importante o vídeo de hoje com toda a certeza muitos de vocês já devem ter se perguntado porque que tem tanto brasileiro que sai do Brasil e vem para a Argentina para estudar né então assim hoje a gente vai falar sobre esse tema e desmistificar um pouco sobre esse assunto porque eu tenho certeza que muita gente já deve ter ouvido falar muita coisa daqui e eu com toda certeza deve ter ouvido algumas informações um pouco imprecisas vamos lá a gente já tá cansado de receber volta e meia quando a gente fala sobre esse tema vim estudar aqui na Argentina principalmente uma carreira universitária e na sua grande maioria né a carreira de medicina então a gente ouvir muita tem gente recebe mais muita mensagem mesmo de pessoas que falam assim foi para a Argentina porque não tem capacidade de passar na universidade brasileira porque não tem nível acadêmico elevado isso é o típico a típica mensagem típica resposta de uma pessoa que não tem a menor noção de nada é realmente uma pessoa com pensamento aleatório uma pessoa com pensamento muito pobre a realidade é essa porque não se dá nem o trabalho de fazer uma investigação de estudar um pouco sobre o assunto antes de falar algo do tipo porque porque muitas das vezes essa mesma pessoa que critica o brasileiro que vem estudar medicina exterior principalmente aqui na Argentina vê que aqui na Argentina não existe vestibular aqui em cima é livre livre acesso para todos não somente para os argentinos para os estrangeiros também então assim como aqui não tem esse negócio de fazer vestibular para poder cursar uma universidade de medicina a pessoa tem uma falsa impressão uma mentalidade extremamente errada achando que tudo vai ser fácil e essa meu povo é o maior erro da vida dessa pessoa primeiro vamos lá aqui você se inscreve e pode estudar medicina fato e esse vídeo fica até já como um alerta um chamativo para chamativo não né um alerta e um aviso para quem pensa em vir estudar principalmente aqui na UNR né eu tô aqui falando da UNR estou na universidade agora e as inscrições para o cursado de dois mil e vinte e quatro começam agora viu já estão abertas as a pré matrícula que inicia agora do dia primeiro de outubro né ou seja começou agora esse dia esse dia que passou e vai até o dia trinta de outubro então quem quiser estudar tem que fazer essa pré matrícula sim ou sim se você perdeu essa pré matrícula acabou você já não tem como estudar mais aqui ano que vem então quem tiver com essa pretensão de vir estudar na UNR ano que vem atenção pré matrícula já tá aberta lá vai sair todas as informações a data certinha da matrícula para você trazer toda a documentação eu vou deixar escrito no box de informação toda a documentação necessária para você fazer a sua pré matrícula fazer sua inscrição o que é preciso para estudar aqui eu vou deixar para não ficar falando aqui tá entendendo mas vai lá no box de informação dá uma olhadinha então assim muitos pensam que aqui é fácil e não é fácil não meu filho o nível acadêmico universitário aqui na Argentina é extremamente elevado quando eu falo nível acadêmico tô falando somente da UNR não mas a UBA também tem níveis de excelência a parte acadêmica não não é fácil não se iludam e eu quando eu falo não se iludam também já para deixar muito claro para o estudante que vem para cá achando que tudo vai ser muito fácil tudo vai ser muito simples mas não não é fácil não é simples tem que ter uma dedicação muito grande tem que ter realmente muito estudo não é à toa que no primeiro ano muita gente desiste mas muita gente desiste mesmo porque não consegue acompanhar o nível acadêmico e também a adaptação a uma nova universidade a adaptação a uma nova cultura o que realmente é bastante comum a gente ver isso infelizmente a gente fica com o coração na mão quando a gente vê muita gente desistindo da carreira por não se adaptar a forma de estudo não se adaptar também a acompanhar é o nível acadêmico que é extremamente elevado isso acontece muito não é exagerado eu falar que no primeiro ano cerca de 70 80% das pessoas desistem ainda no primeiro ano isso é fato porque não conseguem acompanhar muita gente realmente pena porque você tem que fazer uma adaptação na língua na cultura forma e metodologia de estudo então tem que ter muita atenção com isso e muita gente meu povo não se engane ainda fica com essa tem esse pensamento nessa essa falatória de foi para a argentina porque foi atrás de facilidade o brasileiro só quer facilidade aí que tá um dos maiores equívocos isso é uma típica palavra uma típica frase que realmente não entende nada não faz a menor noção do que é vir aqui para Argentina e estudar porque o seguinte viu se você vem aqui para a gente estudar facilidade não é a sua palavra viu você vai encontrar muita dificuldade você vai ter muita coisa para você se adaptar porque primeiro você tá em outro país é uma outra língua uma outra cultura uma outra metodologia de ensino fora isso ainda tem fora todas as dificuldades que você vai encontrar aqui na universidade que não são poucas você também ainda vai ter um grande problema chamado aluguel câmbio inflação entre outras coisas que assim deixa todo mundo de cabelo em pé que você realmente vai passar por muita coisa então assim facilidade não é o que você vai encontrar quem tá pensando em estudar aqui na Argentina tá entendendo por isso que a gente sempre fala as pessoas que dizem que vim para cá porque que é facilidade porque tudo é muito fácil é porque realmente essa pessoa não tá entendendo nada do que é a realidade de quem vem estudar aqui na Argentina nível acadêmico excelente as universidades estão é excelência do nível acadêmico isso é fato por isso que é tão difícil então assim não é nada impossível se você quer vim estudar para cá principalmente na UNR já começou as inscrições então assim inscrições iniciaram agora em outubro né dia primeiro de outubro vai finalizar agora no final de outubro detalhes sugestão para quem tá fazendo já pré-matrícula meu povo preste muita atenção eu sei que vai ter algumas coisas na pré-matrícula que você ainda não vai ter como o Cuiu coloca um outro número repete o número do seu RG o número do seu passaporte somente para constar para conseguir finalizar o formulário após fazer isso meu povo vai ter a matrícula aí sim no dia da matrícula você vai corrigir as informações mas prestem muita atenção quem vem estudar na UNR é importante você finalizar muito bem o seu formulário para você não perder as datas e fica essa dica muito importante vai estar no box de informações algumas informações sobre o formulário sobre a inscrição aqui da UNR então se você gostou gostou desse vídeo esse vídeo é mais para te dizer meu povo quem tá pensando em vir para cá não desiste não é fácil mas não desista se você tem esse sonho se faça seu planejamento que tá certo sim então lá se eu tenho valor segue a gente nas nossas redes sociais no arroba liso por aí segue a gente em todas as nossas redes sociais tem muita coisa acontecendo no Instagram do Tik Tok se você quiser colaborar ainda mais para o nosso canal hashtag seja membro você se tornando membro do nosso canal tem acesso a vídeos exclusivos e é isso por toda sexta-feira tem lives eu a michelle tutanil caramelo sensação aqui no YouTube nove horas da noite toda na sexta-feira então cola com a gente valeu meu povo um grande abraço e aí